Estamos aqui novamente pra mais um episódio da nossa série aqui de restaurante Tycoon e dessa vez, Nicolas, olha meu dinheiro, cara. A milionário menino. É, investi pesado aí no restaurante e, mano, ó, a gente já tá com 4.4 de estrelas, a popularidade é 5.0, o design 3.2, o serviço 4.5, experiência 4.6 e a comida 4.2. Eu ainda preciso melhorar essas notas, só que por agora, ó, já viu que eu já comecei a colocar uma mobília melhor aqui dentro? Vi, tá chique esses bancos brancos. É, então, eu vou arrumar depois e vou fazer um negócio mais chique, mas por enquanto eu vou gastar meu dinheiro com outras coisas, até porque eu fiquei aqui trabalhando duro. E agora, Nicolas, o que eu vou fazer? Eu vou comprar algumas coisas que eu já queria comprar há muito tempo. Primeiramente, a gente vai comprar uma coisa muito zica, que eu vou comprar nada mais, nada menos do que o meu drive-thru, mano. Eita, comprou? Comprei. Caraca, fica mó bonitão. É, olha aqui o drive-thru. Ah, moleque. Vai ficar aqui atrás, né? Então, não sei. Eu quero comprar pra tu, eu quero comprar. Eu acho que não dá pra, tipo, deixar assim, porque, como é que eu explico? É... Nossa, tem um portal aqui. Ah, não, tá, mas esse portal não tem nada a ver. Eu acho que ainda vai expandir pra ali, entendeu? Porque ainda falta mais coisas pra eu poder comprar. Tipo, por exemplo, eu posso comprar mais uma expansão. Eu acho que eu vou comprar, porque eu tenho dinheiro. Comprei a última expansão. E deixa eu ver se tem mais. Nossa, tem um mega plot que é 16 mil. Olha aqui, ó. Já criou uma entrada aqui, ó. Cadê? Só essa porta só tá um pouquinho escondida, né? É que, na real, ela é pra... Drive. Não, é pra uma área externa. Eu acho que essa daqui é a parte externa. Enfim, eu não sei se isso aqui vai ser o drive. Mas o que eu vou ter que fazer? Eu vou... Eu vou ter que... Vou pegar essa janela. Eu vou guardar ela. E eu acho que aqui, em construção, drive-thru, a gente consegue comprar uma janela aqui, hein? Ah, não. Essa janela já é a que eu tenho. Já é do drive-thru mesmo? É. Será que já dá pra funcionar o drive-thru? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Faz, faz, faz. Eu quero ver os carros. Ah, tá aberto. Assim? Acho que é. Abre de prático. Aqui eu faço a sua entrega, senhor. Vamos ver. Olha lá, olha o carro chegando, olha o carro chegando. Será que eu consigo fazer o pedido? Anotar... Ah, eu tenho que contratar gente. Pera, eu vou fazer o primeiro. Anotar pedido. Eu não consigo não anotar, é? Ok, mais alguma coisa? Claro. Eu quero entrar no carro. Ok, pronto. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá cozinhar? Vou cozinhar aqui. Será ele depois vir entregar aqui? Ó, o pessoal comentou algumas coisas, Nicolás, que tem como a gente... O que aconteceu? Ele veio pra cá, ele tá passando, ó. Eu acho que ele tá esperando. Ah, o outro lado abriu a janela, João. Aonde? Aqui, ó, abriu a janela, ó. Nossa, mas abriu aí do lugar bem péssimo, né, mano? Vai ter que deixar um espação só pra cozinha. Não, não, a gente... É, a gente vai ter que depois aí agilizar o negócio e tal, deixar mais bonito. Vamos ver o que a gente vai fazer, mano. Aqui, ele fez coisa de frango, carne e o hambúrguer com o negócio. Batatinha. Ó, é rapidão. Deixa eu voltar no restaurante lá. É rapidão, viu, João? O que você vai fazer no seu restaurante? Nada. Você vai ver, você vai ver, você vai ver. Eu queria fazer um negócio, mas só dá pra fazer se eu abrir ele. Ih, tem que anotar pedido, tem que anotar pedido. Tem que anotar... Eu fiz umas cinco comidas aí. Ai, tá bom. Vai, sai, 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 sai. Tá, será que o garçom vai lá levar? Caraca, eu fico rico quando eu abro a minha loja. Ah, drive-thru. Vou lá levar. Ah, ele fica com o saquinho aqui bonitinho. Você fica ou ele? Só faltou o bife argentino. Aqui, ó. Deixa eu levar aqui o drive-thru. Pronto. Valeu, chefia. Nossa, eu já vou fazer o seguinte. Eu já vou aqui, ó. É contratar gente pra poder... Aqui, não. Não contrata agora, não. Aqui, ó. Bibi. Bibi, eu quero o meu, eu quero o meu. Já contratei gente pra poder ficar... Será que eu tenho que ensinar eles? Provável, viu? Como é que eu faço o meu pedido? Não, ó o operador aqui com o headset, mano. Que doideira. Não consigo fazer o meu pedido, João. Ó, eu vou contratar mais um cozinheiro, hein. Ah, eu fiz meu restaurante só pra pegar meu carrinho e fazer o pedido. Não, mas eu... Eu faço pra você, calma. Não precisa... Não, mas eu não consigo pedir. Eu não sei como pedir. Eu acho que eu não sei como pedir, viu, João. Cara, eu não tô conseguindo cozinhar. Ai. Ó o cara indo lá levar o pedido, mano. Que doideira. Lá do outro lado do mundo. É, por que eu não tô conseguindo cozinhar? Ih, eu acho que eu buguei, mano. Não tô... Nossa senhora. Nicolas, a gente precisa urgentemente aumentar esse... Esse restaurante. Precisa. Vai fazer segundo andar, João. Vai. A ideia é essa. Então vamos, vamos, vamos. Que ok. Deixa eu só tirar o carro ali que tá no meio da passagem. Pronto, tira aí. Eu tô cozinhando aqui pra poder ensinar o parceiro, velho. Porque tá... Eu não tenho quase nenhum pedido. Eu vou anotar os pedidos. Ah, caraca, eu tenho quantas pessoas eficientes. Não, aqui tem muita gente trabalhando, velho. Tem. Mas só essa porta aqui tá estragando um pouco. Ó, eu vou comprar mais um garçom. Vai ficar com três, né? Não, eu vou comprar mais um. E eu vou deixar esse daqui de... De... Eu vou deixar esses dois de pausa. Pronto. Fiz mais um pedido ali, João. Isso. Nossa, agora tá fumegante, mano. Pior que mesmo tendo muita gente, eles não ficam esperando. Como assim? Ué, eles vêm aqui e fazem rapidão. Ah, aqui é eficiência, né? Apreciou. Quanto aqui? Três chefes. Quatro. Não, depois a gente ainda tem que organizar melhor essa bodega aqui, hein? Tem que tá querendo ou não essa cozinha aqui. Se você queimar o negócio, os... Sente, gente, ó. Sente. Ah, eu já queimi um monte de coisa e não reclamaram, não. Eu acho que eu vou dar folga pra alguns chefes aqui, mano. Porque eles já não tão indo muito bem, não. Vou... Ah, tem quatro chefes. Será que dois dá conta? Ah, João. Eu tentei aqui só pra colocar. Eu consegui colocar essa mesa. É, mas você tinha que colocar logo essa? Desculpa, vendi. Cara, sabe o que que eu... Sabe o que que eu quero fazer há muito tempo que eu vou fazer agora? Fale, fale. Deixa eu comprar alguma coisa. Eu quero comprar essa mesa aqui, ó. Várias delas ou só uma? Agora eu quero comprar as cadeiras. Mas deixa eu ver as cadeiras aqui. Milão cada cadeira, ó. Milão? Consegui comprar uma? Compra, então. Vê se tu consegue colocar aí no cantinho que falta. Peraí que eu tô... Se não, eu compro. Ah, é essa? É essa. Justamente eu consegui comprar ela. Ó, eu consegui. Não, mas tu compra com o meu dinheiro. Ah, não. Verdade, mano. Tá falando sério? Tô seríssimo, mano. Ah, não, João. Não tem graça. Mano, pior que é verdade, velho. O gás já tá dentro do João. Ó, eu vou fazer o seguinte também. Já vou aproveitar que a gente tá no gasta-gasta. Eu vou fazer o seguinte. Cozinha. A gente ainda não comprou esse... Não, o grill a gente comprou. Esse daqui a gente não comprou. Vou colocar aqui. E... E esse negócio aqui a gente também não comprou. Tô precisando entregar uma bebida aqui, só que eu não sei de quem é essa bebida. Sabe o que? Ali embaixo tem navegar. É... Clica ali que mostra. É que eu não sou o seu cliente da... Os clientes, ó. Seu... É funcionário daqui. Aí só aparece a ferramenta. Hum... É esse? Não é esse. Tá, e aí? Eu vou colocar... Aceita, mulher. Ah, a fritadeira é essa. Tá, e aí? Onde eu coloco? Não tem mais espaço na cozinha? Eu vou colocar a fritadeira aqui, ó. Tô colocando todo mundo. Meu Deus, Nicolas. Aí, complica, hein? Desculpa, desculpa. Ai! Nossa, mano. Tá cheio de pedido, velho. E pior que eu não consigo mais nem contratar. Nossa! Eu não tô servindo de nada com isso aqui na mão. Tá, você vai voltar da sua pausa. Você também vai voltar da pausa. Pronto. Todo mundo vota. Basta não trabalhar. Não, o negócio tá loucura aqui, velho. Nunca vi esse restaurante tão cheio na minha vida. E o drive-thru tá fumegante, mano. Quando o drive-thru tá dando milhões e milhões pro João. Não, eu já coloquei um monte de coisa aqui pra poder fazer. Agora a cozinha tá equipada. João, eu tive uma ideia. Nossa, ó, essa mesa de aquário aqui é bonita, hein? A mesa de aquário. Deixa eu ver se eu consigo comprar na minha e levar aí. João, tu já viu aquele negócio que tem como colocar na frente do... Da loja? O quê? Tem ketchup, tem talher. Liquidificador. Não, mano. Eu ainda, Nicolas, tô preocupado com outras coisas agora. Porque a nota do atendimento tá caindo. Peraí que eu já tô chegante. Deixa esse aqui retornar da pausa. E esse aqui retornar também. Eu não compro o negócio. O quê? Peraí que eu vou tentar colocar no seu. Vou tentar colocar no seu. Se der pra colocar vai ficar tão bonito. Não é seu gosto, mano. Mas você sabe que você vai gastar meu din-din, né? Não, eu comprei no meu já. Tô tentando vir aqui pra tentar colocar ele. Eu acho que não vai dar certo, Nicolas. Eu acho que você me ajuda mais tentando, sei lá, trampar, mano. É porque nem trampar, às vezes, eu consigo. Então, na hora que eu começo a cozinhar, eu não consigo mais pegar panela. Ó, já não consigo mais atender esse cliente também. Ah, dá pra eu recolher coisa da mesa. Não, tenta fazer... Vou recolher coisa da mesa e fazer pedido. Ai, eu não tô... Mano, eu não tô ouvindo o som. Aí, agora sim. Só percebeu agora. Só. Deixa eu tentar cozinhar. Ó, dá, ó. Cortei. Cortei pra cozinhar. Meu filho, tem muita coisa pra fazer aqui, hein? Não fica dando migué, não, hein? Migué? Ah, João. Tô trabalhando de graça. Não, de graça não. Agora, tudo que é meu é seu. A gente tá dividindo. Cadê teu carro? Comprou o melhor, não foi? Não, comprei nada. Eu ainda tô com meu jipão. Ah, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Cara, essa cozinha agora virou uma loucura, mano. Olha esse restaurante como tá cheio. A gente sabia, né? Isso daqui era um negócio pra colocar carvão, ó. É, tipo, parece uma churrasqueira. A carninha de Nicolas. Eu não sei se a intenção era pra ser uma churrasqueira, né? É que parecia, parecia e não parece. É, mas... Sei lá também. Eles tentam. O que que serve? Ó, agora acho que o atendimento tá top. João, tem aí umas três caras aqui, ó, mexendo a colher. Tá certo. O prato vai ser aí bom. Todo mundo trabalhando. João tá criando fila, João. De carro? É. Ah, não tem tanto carro ainda não, véi. Ué, mas dois carros e nem tem mais espaço. Nossa, ó, mas uma coisa é certa, mano. Na... O próximo... Mano, no próximo episódio a gente tem que arrumar esse restaurante, véi. Deixa ele nos trinks. E mudar o nome, a gente. Agora tem que mudar o nome pro gormi nosso. É... Churrascaria João Gordo. Nossa, mas que ofensa é essa, mano? Que que eu te fiz, Nicolas? Não! Churrascaria João Gordo é porque não é enche pança, é enche barriga? Nossa, mas aí tu foi longe, hein, mano. Deixou até triste. Desculpa, é porque tem um restaurante aqui na cidade que eu gosto. Tem uma churrascaria. E aí você tem que falar, é tipo... Acho que é João? Não. É... Não vou lembrar o nome do carro, rapaz, não. Mas era tipo Marcos Gordo. Ó, cara, o negócio aqui de cozinhar tá indo bom, hein. Eu tô cozinhando muito, hein. Eu acho que daqui uns dias a gente não vai fazer mais nada. Olha quanta bebida, João. Atendei tudo, vou pegar tudo aqui, ó. Não, eu já, basicamente aqui, eu já não preciso fazer mais nada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, ó. A próxima coisa que a gente consegue comprar é um food truck, mano. Eita, eu ganhei 20 contos, João. Tô recebendo, hein. Cara, deixa eu ver o cardápio. O cardápio... Nossa, o cardápio dos Estados Unidos, a gente tá quase bloqueando tudo. Joãozinho tá como? Daquele jeito. Nossa, ainda cabe mais umas coisas aqui no restaurante, mas eu não vou colocar não, mano. Eu tô pensando em talvez contratar mais um. Acho que eu vou contratar mais um garçom. Mais um chefe, na real. Dá pra contratar ainda? Dá. Caraca. Acabei de contratar. Agora eu vou ensinar ele a cozinhar. Eu não consegui ajudar não, né, ele? Ensinar ele. Ah, não sei se tu consegue ensinar, mas eu já tô ensinando. Aí, mano, fica chefe pra caramba. Eu não preciso me preocupar, entendeu? Aham. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o negócio aqui, ó. Peguei isso. Ah, fritadeira, ó. Coloquei a cebolinha lá pra fritar. Cebolinha, cadê? Não, já foi. Eu queria ver no maçã. Olha ali, ó. Ali dentro, ali dentro. Isso daqui é o quê? Isso daí é um grill. Que massa. Já foi o aprendiz? Acho que já foi. Mano, olha o tanto de cozinheiro. Não, não, não. Agora eu vou juntar dinheiro pra gente fazer um restaurante de verdade, mano. Porque, pelo amor de Deus, isso daqui já virou bagunça, já. Por que tem coisa que eu consigo colocar e tem coisa que eu não consigo? Olha, uma boa pergunta, hein? Deixa eu ver como é que tá aqui fora. Ó, o serviço subiu pra 4.7. Ó, tá melhorando. É, o restaurante tá 4.6 estrelas. Se você queria que eu colocasse alguma coisa, mas vai com o seu dinheiro, né? Vai, vai com o meu dinheiro. É triste. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu posso fazer. Só as coisas que eu posso... Escadas? Não, daqui a pouco... Nossa, daqui a pouco tem escada, véi. É, mas as escadas daqui eu achei feinha, viu? Ah, Nicolás. Ah, João, seja sincero também. Ah, é o que tem, é o que tem, é o que tem. Trabalha com o que tem. É, eu acho que agora, tipo, de upgrade a gente já não vai ter mais nada. O que a gente precisa fazer agora é trabalhar, mano. Daí que a gente vai conseguir fazer o resto das coisas, ó. Tem dinheiro aqui de gorjeta que dá pra pegar, tem coisa que dá pra cozinhar. Mano, restaurante tá indo. Os chefes a gente tem que deixar... Tem uns que a gente tem que deixar de folga. Os garçom, por enquanto, tá tudo de boa. Agora a gente precisa recuperar, né? Fizemos 16 mil de investimento. Agora a gente precisa colher esse dinheiro. Tipo, o dinheiro tá entrando. Mas mesmo assim, a gente ainda precisa de mais. Melhorar o atendimento, melhorar a comida. Fazer o negócio tudo dar certo. Mas, família, é isso. Esse foi mais um vídeo de Restaurante Taicon. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like fortalece. Tamo junto e tchau! Tchau! Tchau!